Conta um pouquinho qual a necessidade de dois CROs. Então, o que que acontece? Quando eu me mudei pra São Paulo, pra eu poder começar a clinicar aqui, eu tinha que ter o CRO daqui. Porém na Bahia, como na época que eu me formei eu fazia o curso de prótese lá na Bahia eu tinha, eu tenho a parte clínica com pacientes. E pra eu poder conseguir atender os pacientes tudo regulamentado, tudo dentro da lei, eu tenho que ter o CRO também da Bahia. Então não poderia ter só o CRO de São Paulo e atender pacientes na Bahia. Então isso é uma dica legal de repente se tiver alguém nessa situação assim como Tales, morar num estado e pretender trabalhar já está trabalhando num estado e pretende ou estuda num estado e pretende pra outro, é importante saber isso o CRO é válido por por estado, não é nacional se você vai atender paciente em outro estado, necessariamente você tem que ter o CRO daquele estado que você está atendendo, além do que você mora se você atende no estado que você mora também E aí Legenda Adriana Zanotto